Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e, sei lá, depois percebe que esse vídeo tá te rendendo 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro. Dessa forma, eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida? Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo, eu não vou descansar até você ficar rico. Eu esperava que o Edward fosse um parceiro melhor. Confesso que fiquei decepcionada. Você não sabe fazer nada, Paula. A partir de agora, eu vou procurar nosso alimento. Mas, Edward, eu nasci na floresta e fui criada por onças. E eu não ligo, você não tá ajudando nada. Eu construí toda a nossa moradia enquanto você ficou deitado. Eu estava com uma unha encravada, tá bom? Olha, Paula, achei esse animalzinho rosa choque que faz barulho toda vez que encosto nele. Que ação e venenosa? Vai ser ótimo, é cheio de proteína. Edward, esse animal é o tatu tigro falpe rosa choque do México, ele é venenoso. Como se eu ligasse pra isso, meu corpo é resistente. Minha visão está ficando escura. Eu comecei a passar muito mal. O Edward está envenenado e quer desistir do desafio. Vai ser muito ruim ficar aqui sozinha. E só estamos aqui há um dia. Tem que passar aqui antes, moça. Boa noite, seu nome? Oi? Seu nome? Cláudia. Claudemara Silva? Cláudia, Cláudia Dias. Ah, Cláudia. Cláudia, estamos pedindo hambúrguer aqui, você vai querer? Eu vou querer uns 100 picles, fala. Pede dois. Eu já vi aí, moça. Está na sétima linha, Cláudia. Espera aí, Genivaldo. Eu estou olhando para a mulher aqui. Eu vou liberar e depois eu vejo. Eu esqueci seu nome, anjo. É o Nisse? Cláudia. Cláudia. Está aí em cima, na sétima linha. Aqui? Isso. Não, isso aí é outra coisa. Ah, achei aqui. Cláudia. Pode ir lá, Cláudia. Bom evento. Obrigada. Ô, Genivaldo, que nome que está aí? Filha, eu estou tentando entrar na minha conta aqui porque eu quero ver as fotos que seu tio Geraldo postou. Mas eu não estou conseguindo entrar aqui não, que está pedindo meu login. Nunca precisou disso, nunca pediu. Tá, seu login é aquele. Marilene, Adeline Rocha, 883, né? Não sei, deve ser. Tá, eu acho que é. E sua senha? Ah, eu não lembro de senha nenhuma, não. Então como é que eu vou entrar aqui, mãe? Foi você que criou essa conta aí pra mim. Você que tem que saber, mãe. Foi você que escolheu a senha, mãe. Você lembra? Qual que foi? Tá, tenta aí o aniversário do seu irmão, então. Coloca 23 do 9. Não, por que que não é o meu aniversário aqui? Ai, Luma, seu aniversário é outra senha minha, né? A senha do banco. Sério? É a senha do banco? Não sei. Não estou lembrada agora, não. Vai. Não deu, não, mãe. Não? Ah, eu não lembro de senha nenhuma, não. Sei que tem que saber. Eu? Mas a senha é sua. Tenta conectar pelo Facebook, então. Tá, vai. Deixa eu ver. Aí você me fala. É o azul, tá? Eu não sei minha senha do Facebook, não. Então você não quer brincar comigo de jogar papel no teto? É? Tá. Ó, tô nem aí. Eu nem ligo. Nem ligo. Eu vou brincar com a Emily Victoria, porque ela é minha melhor amiga agora. A Emily Victoria. E a casa dela tem piscina. Tem piscina. Corta aqui. Corta aqui. Não sou mais sua amiga. Eu tô de mal de você. E eu não vou te emprestar mais meu relógio da Disney que brilha. E a minha mãe é dona da Disney. Ó. Belém, Belém. Nunca mais eu tô de be... Peraí. Tá filmando, Jorge? Acho que eu tô. Gente, me chamo Maria da Conceição Ribeiro Neves. Comprei esse eugurte aqui da marca Vaca é Você. Marca famosa. Filma aqui, Jorge. Filma aqui. Comprei no mercado ali perto de casa. Absurdo. E olha que absurdo que eu achei dentro dele. Gente, compartilha esse vídeo no zap com o máximo de gente que você conhece. Vamos alertar as pessoas a não comprarem. Ó, não compre, hein? Vaca é Você. E cadê o pronunciamento da marca? Acompanha aqui comigo. Vem cá. Iogurte novinho, tá, gente? Acabei de abrir e olha o que eu acho. Um anel dentro do iogurte. E eu acho isso um descaso com o consumidor. Uma falta de higiene da... Oi? Isso parece nossa aliança de noivado, Berenice. Cadê a sua? Ah, é mesmo. Para de filmar, Jorge. Para de filmar. Mas vamos pra aquela festa que eu te falei? Ah, hoje tá complicada. Porque eu tô com dor de barriga, sabe como é? Relaxa, a festa é amanhã. Até lá você melhora, né? É porque a minha dor de barriga tá agendada pra amanhã. Dá uma folha pro seu caderno? Ah, não dá. Eu vou precisar das folhas. Mas é só uma. É porque a minha mãe conta as folhas. Você tem 21 anos e tá na faculdade. Só falta 10 centavos, me empresta. Não tenho dinheiro. Tem 20 reais no seu bolso? É que isso aqui é pra pagar o cabeleireiro do meu peixe. Ah, me ajuda a comprar, por favor. Eu não posso comprar nada, porque eu tô com o nome sujo. É só limpar o nome na Serasa Limpa Nome. Eu não sei usar isso. Só baixar o aplicativo da Serasa. Ela tem a plataforma Serasa Limpa Nome e por lá mesmo você resolve sua vida. É que eu não tenho todo o dinheiro assim pra pagar de uma vez. Ah, com a Serasa você quita suas dívidas com descontão e ainda pode parcelar. Pega aí seu celular. Eu esqueci meu celular. E aí, como é que ficou a blusa? Aparece aqui pra gente tá vendo? Eu tô vestindo ela aqui ainda. Ah, tá. Eu trouxe alguns modelinhos de calça, tá? Pra você tá dando uma olhadinha. Ah, obrigada. Mas não precisa de calça, não? Entendi. Mas aí você já faz a composição com a blusa. Já sai daqui com o look pronto. Deixa eu ver como é que tá. Eu tô só de calcinha por baixo. Não tem problema não. Aqui só tem mulher. Ô, Sandra. É o que que faz? Fecha aí. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Ah, ficou linda. Eu achei que ficou muito grande. É, realmente. No seu tamanho eu vou ficar devendo. O seu é PP, né? Isso. É, a gente só tá tendo G. Mas você pode tá usando oversized, que tá super na moda. Você não gosta? É. Ou então pode amarrar assim na frente. Ai, não sei. Ai, tá lindo. Vem ver, Sandra. Contar lindo. Por quê? Vem ver. Agora deixa eu puxar o seu. Não, minha mãe briga. É um fio de cabelo. Ela nem vai perceber. Ela conta todo dia meu cabelo. Aham, ela conta seu cabelo. Ela tá tocando aqui. É de quem? É meu. Sofia, larga o cigarro, Sofia. Eu te liguei duas vezes já. Por que você não atende? Hein? É que eu tô conversando com as meninas. Eu não vi tocar. Eu quero que você volte pra casa agora. Te dou 10 minutos pra vir. Mas você falou que eu podia chegar às 8. Mas agora eu quero que você chegue agora. E se chegar depois, vai ficar pra fora de casa. Tá entendendo? Tá bom, mamãe. Anda logo. O que é que houve? Gente, eu vou embora. É, já. O que é que ela falou? Minha mãe tá pedindo. Pede pra sua mãe pra você ficar mais. Gente, não tem jeito. Ó, agora é sexta, hein? Sexta! Para de gritar sexta antes. Você tá zicando o jogo. Ó, a culpa é minha que ele errou. Ó lá, agora é sexta, hein? Sexta! Ô, Marcela. Ok, vou parar. Caramba, você viu esse passe? Vi. Viu nada? Você tá comprando uma fantasia de dinossauro. Mas eu tô atenta. Ó, tá ganhando. Vai que é sexta! Opa! Ah, errou. Nossa, é só você aparecer que o time começa a perder. Ó, agora vai, hein? Tá indo, tá indo. É sexta! Ah, errou de novo. Ah, Luísa, pode sair. Você dá azar demais. Vai que tá por três pontos, é sexta! Ai, não, cara. Você tá suando. Não dá pra ver esse jogo, não. Cansei. Não sei isso, é só um jogo. Não é! Ai, não tem nada pra beliscar, não. Eu não consigo ver jogo sem comer nada. Me dá um nervoso. Tem Ruffles, tem de churrasco tradicional e é de cebola. Ruffles, por que você não falou antes? É isso que me ajuda a relaxar. E sabia que a Ruffles e a NBA são parceiros? Ah, então eu vou comer na hora certa, porque a final da NBA já vai começar. Peraí, como assim? Já são quase 11 horas da noite. Vocês atrasaram demais. Foi a Fernanda. Ninguém chega numa festa depois de duas horas que ela começou, não? Tô até com vergonha de aparecer lá agora. Pai, vou acender a luz. Rapidinho. Ô, Camila, filha. Pô, apaga essa luz, ué. Atrapalha a visão do motorista. Tá bom, desculpa, desculpa. Eu só tenho que passar batom. Eu passo no escuro mesmo. Vou ficar igual batatibar. Vai falando aí, Fernanda. De aonde? Você vai virar à direita. Tá, primeira direita. Acho que é. Ah, e era aqui já. Desculpa. Pô, filha. Tem que avisar antes, né, ué. Senão eu perco a entrada. Pois sim, querida. Tudo bem. A gente só vai atrasar mais uns 15 minutos, porque eu vou ter que pegar a entrada lá da frente. Mas tá tranquilo. 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 Tá? Próxima vez deixa que eu olhe o GPS. Mas você que pediu pra eu olhar porque você não tava conseguindo entender o GPS. Não é assim? Zumba. Cadê essa entrada? Vai falando, filmão. Não precisa falar. Esse shopping tá com cheiro de peito. Você não tá achando não. Ah, sabe o que eu precisava comprar? Você sabe que isso aqui tem um farmácio? E você que pediu? Ah, eu precisava comprar uma fumada. Um pouco fundo do meu pé. Olá, senhora. Gostaria de experimentar nossas fragâncias? Pega essa mostra grátis aqui pra você experimentar. Ah, eu traí. Ah, eu precisava comprar uma calça jeans pra mim arrascou bem na boca. Mãe, compra esse prédio pra menina. Tá? Na porta. Oh, mãe! E o ponto é esse aí. Ah, tá joia. Que mochila legal. Ah, é da minha filha. E você chegou a falar com a menina no telefone? Desligou, ligou aqui? Isso, fiz de tudo. Eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Ah, obrigada. Ah, e qualquer coisa que precisar, tô aqui. Tá. Colega, o que me parece aqui é que é o problema do próprio roteador. Você sabe se ele é do modelo Powerpuff Spider 5, 7? É, deve ser o 6. É, no caso o 6 não existe, né? É o 5 ou o 7. Mas você tá vendo aqui o chipset principal dele como tá? Tá vendo? Tá vendo? O quê? Aqui tá desgastado, ui. Aqui. Ah, tá. Ah, agora eu tô vendo aqui do lado, né? O marrom. Tá bem desgastado mesmo. Dá pra perceber. O azul aqui, ó. O marrom... É um besouro que pousou. Ah, tá. O azul. E o que que esse garotão bonito tem? Ah, ele tá meio prostrado. Entendi. Peraí. Ô, Lucimara. O bilho da Sônia vem hoje 4 e meia. Você separa a focinheira, duas cordas. E o tranquilizador, por favor? Nossa, esse bilho deve ser enorme, hein? É um poodle. Ah, deixa eu ver. Olhos tão ok, ouvidos. Teve diarreia? Ah, pelo contrário. Semana passada eu tava com o intestino tão preso, que eu fiz uma força que até aumentou a minha morroida. O cachorro. O quê? Ah, tá. Claro. Eu achei que teve não. E tá comendo direitinho. O cachorro. Tá sim. É, mas aí é igual eu te falei. A Márcia divorciou é porque ele tinha uma amante mesmo. É, pra você ver. Peraí, Fátima. É o que que foi, Caí? Vem embora. Tô conversando com a sua tia Fátima. Coisa importante aqui. Mas e aí, me conta. Mas então, isso daqui que eu tô te contando não é fofoca não, tá? Claro, claro. Foi só o que eu ouvi mesmo. Longe da gente também fazer fofoca. Mãe, era como que o pé da tia Fátima é feio? Ô, moleque, você não pode falar isso não. Quero ir embora. Fica ali sentadinho no banco, tá? Que eu já vou ali. Eu vou sentar no chão. Tá bom, então senta no chão. Mas ô Fátima, a Márcia já sabia que ele tava caindo a lá. Não fala, só que aí... Ai, você tá bem ali? Que isso? Ai, eu acho que eu chutei uma criança. Ó, que um menino aqui. Nossa, eu acho que eu chutei seu filho. Ai, tô nervoso. Já vai começar agora? Joaquina, Joaquina, apareça. O Robson veio aqui com uma mensagem muito importante, muito especial pra você. Olha ela aí. Olha a Joaquina aí. Joaquina, eu fiz isso tudo pra demonstrar o quanto você é especial pra mim. Nós já estamos juntos há seis dias. Nós já temos até uma filha juntos. Nosso peixe que ganhamos no bingo, a Filomena. E hoje é dia do amor e eu queria te presentear com essas flores. Ai, Robson, obrigada. E também com essa caixa, esse kit pra você ficar ainda mais cheirosa. E queria dizer que eu te amo. Beijo, beijos. Beijo, beijos. Também sou fã da Marvel. Ah, é? Então qual que é o RG da tia avó por parte de pai do criador da Marvel? Oxe, vou saber. Eu, hein? Cada uma. Poser. Sabe o que eu tava pensando? Eu ainda não tenho um cotonete temático do Homem-Aranha. Você nem usa cotonete pra que vai precisar de um do Homem-Aranha? Por que não? E meus planos depois de viajar pro Havaí com Caio Levanto é focar na reforma da nossa casa. Amiga, o Caio Levanto é um artista com 500 milhões de seguidores. Por que você acha que vai casar com ele? Eu só sei. Tá vendo o Capitão Marvel de novo? Ah, às vezes é bom rever os filmes, as séries. Às vezes? É a quinta vez que você assiste ele hoje? Não esquece de ver, hein? Dia 8 de junho no Disney Plus. Anota aí. Vai lançar a Miss Marvel. Essa série maravilhosa sobre a Kamala Khan. Uma adolescente fã de heróis que descobre que tem poderes. Quero ver você assistindo, hein? Moça, eu só te perguntei onde é a Rua da Cenoura. É pra lá. Eu tava pensando em pintar ele de rosa e cortar. Não, não, mentira. Eu quero deixar ele crescer bem. Tem certeza? Não quer cortar? Tá, tá. Vamos cortar, vamos cortar. Você quer um corte reto ou repicado? Ah, pior que eu não sei. Linda. Como é que sua filha chama? Ah, obrigada. Eu tô na dúvida entre Maria Clara e Isabela. Mas ela já não tem, tipo, uns 8 anos? E não é tempo suficiente pra pensar. Vambora, coisa. Ele me pediu em casamento. Ai, meu Deus. E como é que foi quando você falou assim? Ah, eu falei que eu ia pensar. Ah, deve ter sido... O quê? Ah, eu tenho que ver isso direito, né? Os prós, os contras. Vocês estão juntos há 7 anos. E eu não sei que roupa que eu vou pro McFest pra aproveitar as ofertas da semana. Baixou o app do Mac? É claro. 3 x-búrgueres por 18 reais. Eu pensei assim. Como é pra comemorar o dia do hambúrguer e da batata? Eu posso ir toda de amarelo? Uma vibe bem batata, assim? Boa. Vamos, vamos. Não, se bem que eu pensei em... Decide logo, mulher. Tá acabando. São as últimas promoções do McFest. Tá, tá. Eu vou assim. Vou assim. Finalmente. Se bem que eu não sei se eu peço McNuggets ou McFritas pra acompanhar. Ah, minha filha. Pede os dois. Tia. Tia, tia. Você quer brincar comigo de pular da cama e cair de cara no chão? É legal. Ah, tia. Por favor. Só um pouquinho. Você... Tá trabalhando? É? Eu tenho um computador igual o seu. Só que o meu é do Ben 10. Por favor, tia. Só um pouquinho. Rapidinho. Eu tenho um tablet. E aí você pode escolher o jogo que você quiser pra gente jogar junto. Ó. Pode pegar. Tempo. E como você começou a gravar vídeo pra internet? Desde criança eu gravo vídeo de comédia. Eu sempre sonhei em ser atriz, criadora de conteúdo. Desde criança? Aham. Mas aí acabou que eu fui fazer arquitetura. Tipo, eu segui outro rumo. E quando eu menos esperei, se tornou minha profissão. E você faz curso de teatro, né? Sim, de teatro. Então, no fim, você seguiu a profissão de creator, né? Que sempre quis. Aham. Ah, legal. Mais uma pergunta agora. O Caio Rolando da Rocha perguntou qual conselho você daria pra quem tá perdido em qual profissão seguir. Meu conselho é pesquisar bastante. Hoje em dia tem o LinkedIn, né? Que aí você consegue entender mais sobre as profissões, acompanhar profissionais, empresas. Entender mais sobre o mercado de trabalho, o dia a dia de cada profissão. É importante. É. E ainda consegue ver vagas por lá, né? Sim, tem muita oportunidade lá. Isso aí. Arrasou com a pergunta. Quem que mandou foi? Caio Rolando da Rocha. Um beijo, Caio Rolando da Rocha. É Caio Rolando. E preparar para o caracol. Ah, não. Tu. Bom, bom. Tá tudo em bolado. A primeira série conseguiu fazer isso melhor. E quem que vai ser a noiva pra puxar ali? Eu que vou ser a noiva, professor. Mentira. É eu que vou ser a noiva. Eu que vou ser a noiva. Eu que vou ser a noiva. Gente, pera aí. Isso daqui não é brincadeira. Se vocês não levarem o ensaio a sério, quem vai fazer uma apresentação feia no dia 20 pros familiares são vocês. Vamos lá. Quem tá sem par? Ah, professora, o Miguel faltou. Tá, eu vou chamar a professora Poli pra ir com você. Tá? Ô, Poliana. Ensaio com a Gabriela. E damos cumprimento aos cavalheiros. Gente, olha como que essa fila tá topa. Compara a planinha da quadra. A gente pensou em cada um usar um óculos no dia pra ficar chavoso. Pra o quê? Chavoso. Bonito, professora. Ah, legal, gente. Até porque no dia vai tá sol, né? Deixa eu ver o seu, Gabriel. Olha, colorido, bonito. Meu menino que queria um desse. Eu também tenho o meu, ó. Olha, professora. Mas vamos voltar pro ensaio, gente. Depois a gente vê os figurinos, tá? Vamos lá, tu. Poliana, você acha que essa bolsa... Ah, minha filha, você tá de pijama ainda. Nem começou a se arrumar. A gente já tá saindo. Ah, mãe, eu não quero ir, não. Filha, é a sua tia Sônia. Ela ficou doente. Agora a gente vai lá visitar ela. Rapidinha. É só dar um alô, vamos? Eu sei que não vai ser rápido, mãe. O papai começa a beber com o tio Marquinho e nunca mais quer ir embora. Então tá. Não quer ir? Tudo bem. Eu não posso obrigar ninguém a querer ir visitar a tia que tava doente. Tá? Não quer ir? Não vai. E você vai ficar aqui sozinha? Vou, não tem problema. Ah, tá. E vai comer o quê? Miojo. Ah, miojo. Bacana, bacana. Tá bom. Não quer ir? Não vai. Tá bom, mãe. Beijo. Anda, Mariana. Para de bobeira. Vamos, se arruma logo. A gente já tá saindo. Não podia ficar. Vou deixar. Oi, Sânia. Teste, teste. Oi, som. Um, dois, três. Testando, testando. Aperta esse botão. Não, veja. Teste, teste. Extrato de tomate. Aí. E muito boa tarde. Muito boa tarde aos nossos queridos alunos da escola Caminho do Saber. E hoje nós temos... A nossa confraternização do sexto ao nono ano. E eu quero ouvir o barulho. E nós temos muita atividade por aqui hoje. Chegou. Ah, brigadão, viu? Tudo certinho. Tudo de bom pra você, pra sua família. Não, não. Pode virar aqui à direita, amigão. Mas você tá falando que é rua sem saída. Não, não é rua sem saída, não. Mora aqui há 20 anos. Sempre vira aqui à direita. Pode confiar. Rua sem saída. Eu avisei que era pra ter virado à esquerda. Gente. Fecharam essa rua hoje. Tem como abrir o vidro? É que o ar-condicionado tá ligado. Ah, eu não ligo de ficar os dois juntos, não? E se puder trocar rádio também? Claro. Que música você quer ouvir? Ah, aquela assim... Sabe? Não. Não tem balinha aqui, não? Você conhece aquela série lá, Super Pumped, Batalha pela Uber? Não, eu não. É muito boa. É do Paramount Plus, você tem? Tem. Então você tem que começar a ver. Conta a história do Travis Kalani, que o CEO da Uber, quando ele começou a empresa lá no Vale do Silício. Já foi? Não. Eu também não. Mas na série eu me sinto lá. Aí mostra a história da empresa, os desafios. É muito legal. Você vai começar a ver? Opa. Ah, quando minha avó conheceu meu avô... Na verdade, deixa eu te situar. Em 1940, quando minha avó nasceu... Chegou. Imagina. Socorro, Jesus. Ai, eu não acredito. Ai, que p***. Nossa, ela derramou ali, ó. E você, como tá aí? Você teve problema com seu molho, né? É, mas tá muito difícil. Eu tentei dar um jeito nele, mas eu até derramei ele aí, ó. Calma, calma. O que acontece aí? Falta de consistência. O que tem que fazer? Bate até o ponto de twist? Espera. Bate até o ponto de palco. Ok? Tá bom. Sabe? Não precisa mais. Se você quiser, coloca um pouco mal de tompeiro. Tá, eu vou tentar. Fica bem, velho. Não precisa chorar. Tem tempo ainda. Temos 30 minutos. Tá? Mô, tá bom. Mô, obrigada, chefe. Eu sou o Rondelli Márcio. Oi, chefe. Eu acabei de... Fica bem, Emily. Obrigada, Paula. E agora eu vou fazer um molho. Ô, eu cheguei, tá, gente? O que que tá acontecendo nessa sala? Eu entro aqui e tá essa gritaria, essa bagunça. Parece que eu tô numa feira. Todo intervalo de aula vai ser assim? Ah, não, gente. Vocês esqueceram que a coordenação é aqui do lado? E que dá pra ouvir? Daqui a pouco a Solange vai vir aqui reclamar. Fiquei preocupada agora, porque vocês já estão no nono ano. Ano que vem é ensino médio. Como vocês vão pro ensino médio com essa maturidade? E o que que é aquilo ali no ventilador, gente? Eu não sei o que colocou minha mochila aqui. Ah, não. Gustavo, tira a mochila do colega do ventilador. Eu não quero ser recebida assim, não, viu? A gente vai fazer de novo. Eu vou voltar pra porta e eu quero ser recebida em silêncio. Tá? Vamos de novo. É o que que você perdeu, meu amor? Foi minha garrafa. Garrafinha? Uhum. Ah, aqui tem um monte. Tem de tudo aqui que o pessoal perde, ó. Boné, estojo, blusa. Pode olhar. Obrigada. É que cor é ela, meu amor? Ela é amarela. Amarela? É, e tem umas florzinhas assim. Não é essa daqui, não? Não, a minha amarela. Tenho. Essa daí é meio rosa. Tem seu nomezinho nela, meu anjo? Tem não. É importante pôr o nome, viu, meu bem? Pra não perder. É, não tá aqui não. Não é nenhuma dessas, tem certeza, minha linda? Tenho, eu olhei tudo aí. É, se não tá aí... Faça o seguinte, usa essa daqui que tá aqui há um tempão, ninguém deu falta. Tem certeza, tira? Pode usar, meu amor, pode usar.